A APA tem um papel muito importante e historicamente sempre o teve, não só agora, mas sobretudo durante o período da afirmação dos administradores hospitalares, a APA foi decisiva porque, como foi bem dito nesta sessão, os primeiros tempos foram de garimpeiro, foi para desbravar caminhos, não foram fáceis porque havia muita animosidade. Em primeiro lugar havia um desconhecimento total do que era um administrador hospitalar, havia grande confusão sobre isso. E em segundo lugar havia interesses corporativos, como aliás sempre houve e há, que nem sempre facilitavam o trabalho dos administradores, pelo contrário inicialmente até havia grande oposição. Felizmente que as coisas foram ultrapassadas e hoje o ambiente nesse aspecto é bastante diverso. O que acontece agora é que os desafios são de outra ordem, são desafios muito relacionados com as doenças do progresso, as novas doenças da civilização, que põem questões muito, muito delicadas aos profissionais de saúde, mas passada esta fase da pandemia, ou melhor, se passarmos esta fase da pandemia, porque ainda estamos nela, eu espero que os administradores hospitalares consigam finalmente, em partilha e a integração e a interação com os outros profissionais de saúde, fazer com que o Serviço Nacional de Saúde, que é das conquistas mais importantes que nós tivemos em Portugal depois do 25 de Abril, é uma conquista decisiva, se fortaleça e consiga dedicar-se ao benefício da saúde da população em geral e afirmar-se como um conjunto de organizações, de hospitais, centros de saúde, de todas as unidades de saúde, de uma forma com qualidade e com garantia de prosseguir um trabalho que tem sido iniciado, ou que se foi iniciado já há muitas décadas. O mais relevante, eu continuo a dizer, portanto, a afirmação do papel dos administradores hospitalares, foi isso que penso que a APA, o contributo da APA foi o mais importante. também, mais tarde, talvez, da sua vida, os contributos que deu para a definição das políticas de saúde em Portugal. Penso que foram esses os dois aspectos mais importantes. Afirmação dos administradores, como classe profissional, e contribuição para as políticas de saúde em Portugal. A mensagem é que tenham muita coragem, sobretudo para os jovens que eu vejo aqui muitos e que eu não conheço, que já não são da minha geração, que tenham muita coragem, que não desistam, não desistam do SNS, sobretudo, que é a coisa mais importante que temos em Portugal em termos de saúde e felicidades, claro, para as suas vidas profissionais.